A noite vai passar Foi como o furacão destruiu seu mundo Pra onde recorrer? O tempo está fechado Ninguém pra ajudar O rosto é só chorar Tá tudo acabado Mas não fique assim Porque Jesus vim Teu choro, teu gemido Ele já ouviu E mandou te dizer Pra não desistir E pra te socorrer Ele está aqui A noite vai passar O sol irá nascer O dia vai chegar Sorrindo pra você E toda solidão Como o vento voou E no seu coração O sorriso voltou Se o vento não passar Se o vento não passar E a noite for intensa De novo vai orar Não canse de buscar A sua presença E se a dor insistir E quer roubar o brilho Trazendo a aflição E no teu coração Faltar um sorriso Mas não fique assim Mas não fique assim Porque Jesus viu Teu choro, teu gemido Ele já ouviu E mandou te dizer Pra não desistir Pra te socorrer Ele está aqui A noite vai passar O sol irá nascer O dia vai chegar Sorrindo pra você E toda solidão Como o vento voou E no seu coração O sorriso voltou Se o vento não passar A vida vai chegar Dizendo assim pra mim Dizendo assim pra mim Que é tempo de cantar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que é tempo de cantar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que é tempo de cantar Oh, amor O tempo de cantar tá chegando Uh! Ah, ah, ah Legenda Adriana Zanotto